Olá, vamos começar mais uma aula. Hoje a gente vai estar falando sobre os parâmetros da Libras e algumas práticas, como eu falei na aula anterior. Os parâmetros da Libras são cinco, configuração de mão, direção da mão, o movimento. Então, a configuração da mão são as formas que a mão ganha no momento que a gente está fazendo o sinal. Avião, sim, telefone, desculpa. Então, é a mesma configuração de mão. Esses dois dedos aqui e esse aqui é apontado, esses dois dedos. Então, telefone, avião, e desculpa. Colocou a mão no queixo, desculpa. Então, aí vocês percebem que são várias formas, várias configurações que a mão ganha. O ponto de articulação é o lugar onde vai acontecer a configuração de mão iguais. A região, o local onde vai acontecer. Amar, a configuração aqui, ó. Amar, né? Você faz aqui, no peito. Laranja, a mesma configuração aqui, ó. E assim, eu coloco na boca e vou fazendo isso. Laranja. E a mesma configuração, essa é a configuração, né? É, ó, aqui na testa, eu vou estar falando aprendi. Aprender do verbo aprender, certo? Então, é, esse é o ponto de articulação. A frente, né? Aqui na boca e na testa. Temos, é também, outro parâmetro curricular, o movimento. É o movimento que, que a mão ganha, tá? É, é a direção que ele vai, tá? Quando eu falo casado, ó, daqui. De cima pra baixo. Juntou, tô dizendo casado. Casado, casada, né? É, aqui, ó. Eu? Então, a direção já foi aqui na frente. Eu? E também, quando eu faço isso, né? Ó, não. Não. Não, a direção. Direção de cima pra baixo, apontando e fazendo o movimento, tá? Então, esse é o movimento que a mão faz, certo? Nós temos também a orientação. Pra cima ou pra baixo, tá? Quando eu digo, esta, tô apontando. Aí, ó. Lá. É, ela, né? Ti. Então, aponta daqui, leva pra lá. E ela. Eu trago aqui, ó. Daqui, eu trago ela. Ela. Certo? É a orientação. Então, aí, são os parâmetros. São cinco parâmetros, tá? São cinco parâmetros. E a expressão facial ou corporal. Como a gente sabe, além das mãos, pra comunicação acontecer, é preciso ter a expressão. A expressão tanto facial, né? A forma. Se eu tô dizendo, eu? Então, eu tenho que fazer a expressão de assustado, né? Se eu quero falar oi com você, né? Um oi assim, só oi. Eu faço oi, que é a letra O e o I. Oi. Mas, eu quero falar de forma mais alegre, expressiva. Então, eu vou ter que usar o rosto, tá? Pra fazer a minha expressão facial de alegre. Oi. Oi. Muito alegre, tá? Ou triste. Oi. Então, essa é a expressão facial que faz parte. São cinco parâmetros, como eu já falei. Certo? E agora, como a gente já sabe quais as... Como a mão tem várias formas, né? A gente vai ver aqui a questão do alfabeto. Ok? Então, vamos lá. Então, aqui está o nosso alfabeto manual, o alfabeto da Libras. Que, a partir do alfabeto, a gente pode fazer a datilologia dos nomes, tá? Usando as letras do alfabeto, tá? Então, aqui, A, que é a letra A. B, junto os dedos, assim. B. C. Né? O C cedilha, a gente faz um... Mexe aqui, treine. Aqui, C cedilha. Letra D. A gente coloca assim, ó. Certo? Letra D. Letra E. Letra F. Você pega esse dedo aqui, coloca em cima desse, certo? Vai ficar assim. E esse aqui pra cima. Apontando assim. F por cima, por fora. Tá? Porque o F, ele tem a mesma configuração do T. Só que o T, a gente coloca por dentro. Certo? Mesma configuração. Letra J. Só fazer isso. Desce esse estreio dedo, tá? E coloca aqui. J. O K é a mesma, essa aqui. Ó. Certo? Eu coloco aqui esses dois dedos e esse eu coloco no meio e dou uma empurradinha pra cima. K. Certo? É... Letra I. Ó. Só levantar esse dedinho. E coloca esse aqui em cima. Letra I. Letra J. Do I já faz um J. Desce. Ó. J. J. K. A mesma configuração do H. O H. A gente pulou o H, né? Vocês perceberem? Então. O H assim, ó. Que faz isso. Faz isso. H. Tá? E o K. Como eu já tinha dito antes. Eu pulei o H. E fulei direto pro K. Ó. Tá? Puladinho pra cima. Letra L. Aqui, ó. O L. Letra M. Desce aqui. Junto. Não coloca assim aberto. Viu? É junto. Junto aqui. Tá? Ó. M. O N é só as duas pernas. Dois dedos. Tá? Letra O. Junto os quatro dedos. Coloca aqui. Ó. Letra O. O P. Tem a mesma configuração da letra K. Como eu já falei, ó. Esses dois. Use esses três dedos, tá? Coloca esse aqui no meio. E desce. P. Letra P. Esse dedo fica apontado. Esse no meio. E esse pra baixo. P. De professor. Não é professor. Professor é só. Ó. Pra baixo. E dá um pulinho pra cá. Professor. Pedagogo. Vocês. Que são os futuros pedagogos. Ó. Coloca. Um braço. Uma mão de apoio aqui. E aí eu coloco aqui. E dá um pulinho pra cá. Pedagogo. Pedagogo. Certo? Que é pedagogo. Que é professor. Tá? 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 Letra P. Mesma configuração da letra K. Certo? Letra Q. Só. Desceu aqui. Q. R. R. Segurou tudo. I. Ó. R. Letra S. É a mesma. Quase a mesma configuração do A. Só que o A é aqui. E o S eu coloco aqui em cima. S. Tá? Letra T. Como eu tinha falado antes. Mesma configuração do F. Só que é por dentro. Ó. Levanta aqui os três dedos. Esse eu coloco aqui. E esse vem aqui pra trás. Letra T. Certo? Letra U. Letra V. O W. Tá? E o Z. Um anzolzinho. Puxa. Tá? O Y. E o Z. Eu pego o dedo. E faço a letra Z. Então, esse é o nosso alfabeto. E aí, com o nosso alfabeto, a gente pode estar fazendo E. O nosso nome. Né? Meu nome. M, E, I, R, I, né? S, V, A, L, D, A. Melisvalda. Certo? E nós temos ainda, além do alfabeto, vocês vão treinando em casa, tá? Pra gente ver e praticando. Só sabe, só aprende praticando. Nós temos os numerais, que ele pode ser os cardinais, de quantidade e os ordinais. Muda um pouco, tá? Então, os cardinais, ó. O formato do zero é o mesmo do O. O número 1, assim. O 2. O 3. Eu já tiro esse dedo e coloco esses 3. 3. O 4, tá? Ó, os dedos afastados. O 5. Ó, 5. O 6. 7. Tá? 7. O 8. A mesma configuração do S. O 9. O 9. E o 10 é o 1. Eu jogo um pouquinho aqui, ó. O 1 e o 0. 10. Esse eu uso pros cardinais. Quando se trata de quantidade, que eu vou contar. Ah, eu tenho um objeto. Eu tenho um, eu vou fazer esse 1 aqui. Não esse. 1. Aí, 2. 3. 3. 4. Tá? Aí, do 5 em diante, continua a mesma configuração dos cardinais. 5. 5. Tá? 6. 7. Tá? 7. É 8. 9. E 10. Quando a gente se tratar de ordinais, que vai dizer, eu sou o primeiro, o segundo, o terceiro. A diferença vai ser o quê? Que a gente vai ter que dar uma sacudidinha. Mexida. Número 1. Tá? Ó. São os mesmos cardinais. Só que a gente dá uma balançada. Primeiro. Eu vou fazer primeiro. Tá? Segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. Sétimo. Mexo. Tá? Sétimo. Oitavo. E... Número. Número. Certo? Então, esses são os numerais. Vamos praticar. Tá? Em casa. Façam a prática. Vão tentando que vocês conseguem. Certo? E as saudações, eu convidei o Hugo, né? Que é o Interte. Que vai fazer aqui. Vai explicar um pouquinho pra vocês. Vamos lá. Tchau. 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 Domingo, segunda, eu coloco aqui, o número 2, segunda-feira, 3, terça-feira, o 4, quarta-feira, dá a batidinha aqui na testa, tá? Quinta, ó, o número 5, sexta, eu coloco aqui, e o sábado, ó, a gente já viu antes, sábado, fé, esses são os dias da semana. E os pronomes são vários, né, mas a gente vai ver os que a gente utiliza mais, né, quando eu falo eu, eu aponto pra mim, coloco o dedo e eu, certo? Você, eu, aponto aqui, sal daqui e faço você, você, né, ele ou ela, né, nós, ó, nós. Nós, meu, quando eu falo que uma coisa é minha, digo meu ou minha, né, seu, seu, ou dele, ou seu, ou dela. Então, esses são os pronomes mais que a gente utiliza muito, é, quando se tá fazendo a tradução, a linguagem da Libras, certo, gente? Esse sinal é um sinal americano, muito utilizado, né, vocês já fizeram, já viram, né, que é, eu amo você, né, muitos, ele é um sinal americano, mas muitos brasileiros utilizam, utilizam, os surdos utilizam, eu amo você, certo? E, quando aceito a língua de sinais, eu aceito o surdo e seu direito de ser surdo, né, que é um direito que ele tem. Então, quando eu aceito, eu aceito a sua cultura, o seu direito, a forma que ele é. Então, gente, vamos ficar por aqui, é, agradeço e muito obrigado, tá, muito obrigado por estar com vocês e espero que vocês realizem todas as atividades propostas, certo? Obrigado. 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 Obrigado.